Por que isto é o abuso do poder, do poder de perder? Tanta gente a sofrer, a sofrer Mas luta, luta, tu há de vencer Porque a tua vitória há de sempre permanecer Por que isto é o abuso do poder, do poder de perder? Tanta gente a sofrer, a sofrer Mas luta, luta, tu há de vencer Porque a tua vitória há de sempre permanecer Novamente indo com a carta às na mão Soltando o meu lirical com muita paixão O espinho na cara de qualquer cabrão Por que a minha inspiração sempre será disparada Tanto alta por potência, será traçada nas vossas consciências Porque o meu rap tem muitas influências Então sigo sempre, sempre em frente, sempre puro O meu hipopo na dura, não é nada seguro O trans, de era mítico cada vez é mais duro Então agora passa a relembrar Num país como este, nada podes fazer, nada podes mudar Quem está no poder é quem fica sempre, sempre, sempre a ganhar Quem está no poder é quem fica sempre, sempre a ganhar Porque isto é o abuso do poder, do poder de perder? Tanta gente a sofrer, a sofrer Mas luta, luta, tu há de vencer Porque a tua vitória há de sempre permanecer Porque isto é o abuso do poder, do poder de perder? Tanta gente a sofrer, a sofrer Mas luta, luta, tu há de vencer Porque a tua vitória há de sempre permanecer Mano acredito ao movimento, a tu gata retiro E o teu verdadeiro amigo posso tornar No teu inimigo, porque a vida é só Trazão de grandes perigos Lutamos constantemente contra baixistas Mas com as nossas mentes líricistas Mandamos pro caralho PS, PS, PS e PCPs Mandamos xudeiros N, SP, J, Z e PSPs Só o que temos é construir reunião E com as nossas boas fazemos revolução Pegamos no mic e fazemos a verdadeira explosão Porque abusa do poder que tem Não merece perdão Não merece perdão Não merece perdão Porque abusa do poder que tem Não merece perdão Porque isto é o abuso do poder, do poder de perder? Tanta gente a sofrer, a sofrer Mas luta, luta, tu há de vencer Porque a tua vitória há de sempre permanecer Porque isto é o abuso do poder, do poder de perder? Tanta gente a sofrer, a sofrer Mas luta, luta, tu há de vencer Porque a tua vitória há de sempre permanecer Está na hora de fazer a revolução Cada um com um mic na mão E dados a viver nesta solidão Sou mais um cidadão nesta podridão Como há união, só existe confusão Terra dominada pelo Ciprão Vivemos todos numa grande pressão Quantos mais mil já foram parar à prisão? E outros com tanta igreja estão hoje no caixão Mas outros não Estavam no local errado e foram dissacrificados Às vezes para e penso como está reservado Nesta terra do carro, será que sou abençoado Nesta fucking street? Limitados a viver a vida, que os trobas ali E aprendemos a lidar, não é esta chique E cuidado com a nossa crente E cuidado com a nossa crente Porque isto é o abuso do poder, do poder Ver tanta gente a sofrer, a sofrer Mas luta, luta, tu há de vencer Porque a tua vitória há de sempre amanecer Há de sempre amanecer